Novamente você está aqui assistindo esse canal falido que está tentando se recuperar para falar de PC Game custo-benefício. Então, bora tentar, né? Olha esse kit aqui no AliExpress, nosso famoso AliExpress, oferecendo esse kit aí do Ryzen 5600X com a placa-mãe B450 Gamer. E uma baita placa-mãe, tá? Então está custando aí R$1.748 esse kit. Não vem com memória, beleza? É só o processador e a placa-mãe. Mas você queria também memória, queria SSD, queria HD. Quer placa de vídeo também não, por R$1.748? Porra, meu! Então vamos lá. Com frete grátis, frete grátis ali também, R$1.748. Qual o grande problema de você comprar hoje no AliExpress? Eu nem fico preocupado tanto com a taxa, cara. Eu fico preocupado mais com a qualidade que vai chegar a essa placa-mãe. Porque sabemos que os nossos queridos correios, eles têm um cuidado enorme com as coisas que a gente compra, né? Praticamente fica fazendo embaixadinha, jogando futebol ali com as suas mercadorias. Aí é um risco bem alto que a gente tem para correr. Pinos tortos, né? E é isso. Aqui no Brasil, vendendo aqui nas lojas brasileiras, principalmente no site da Pichal, Terabyte, Kabum, que conhecemos aí, está sendo oferecido o i5, né? Da nova geração, seria o i5-12400F, que é o novo processador, por R$1.399. Que é beirando ali quase que igual, quase, né? Que igual em performance com o Ryzen 5600X também, que está custando R$1.529, somente o processador aqui no Brasil. O i5, por mais novo que ele seja, ele ainda fica um pouco atrás do Ryzen. Em testes apresentados aí, né? Deixa eu consertar a cabeloca aqui. Em testes apresentados aí, o i5 ficou atrás ainda. E o que eu falo para vocês? Se eu fosse montar do zero, eu compraria esse kit 100%, cara, 100%. E se eu tivesse alguma cisma de comprar no site do AliExpress, eu pegaria e compraria aqui no Brasil mesmo. Se eu tivesse a placa-mãe, eu já iria no Ryzen. Se eu tivesse a placa-mãe B450 boa, eu iria no Ryzen, comprava o processador e estava ali com o computador por muitos anos rodando ali. Se eu fosse montar do zero, aí eu iria calcular no valor final, ali no carrinho, quanto que ficaria com a placa-mãe, com o processador, com o memória e tudo mais. No final de tudo. Porque os dois processadores, no meu ponto de vista, entregariam a mesma coisa que eu estou precisando. Porque tem diferença? Tem. Mas para quem vai ficar contando FPS? Se você desligar essa porcaria de UMC After Bunny, nem perceber, você vai perceber a diferença um para o outro. Show? Até mais, galera. Fui.